E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pronto Matista, olha só, hoje eu vim aqui, sabe aonde pessoal? Pizzaria Nicole, uma das melhores pizzarias, gente, a produção aqui, eu vou falar pra vocês, o negócio tá bem incrível, tá bem bacana Eu vim conhecer aqui hoje, já fiquei impressionado, por quê pessoal? Porque a qualidade, a variedade vai surpreender É produto barato, é produto pessoal incrível, tudo cabe no teu gosto, você na sua casa agora, sabadão chegando pessoal Final de semana chegando, quer comer aquela pizza, não sabe onde pedir? Pede na Nicole Você pode pedir pelo nosso aplicativo, olha que legal a cozinha aí pessoal, tudo aqui pessoal de qualidade, tudo aqui material de primeira linha, vale a pena ser ele aqui Rapaziada aqui pessoal, sempre contratando mais gente pra trabalhar, pra chegar mais rápido na sua pizza, é bem legal, bacana Tega o telefone, já liga pra gente aqui, atendendo o telefone pra você aqui, pode mandar também no WhatsApp, tá? O WhatsApp também pessoal, tá aí no telefone, tá bem pertentíssimo aqui na descrição do vídeo, você pode ligar pra gente Gente, pizzas bem útil, esfirras, você vai encontrar aqui na pizzaria Nicole, também, você pode baixar o aplicativo, e olha só Quem falar que viu esse vídeo, ligar pra aqui agora, ligar pra falar que viu esse vídeo, vai ganhar a bola da pizza grátis de Catupiry, tá pessoal? Então se você também falar que não viu, você também vai ganhar, mas fala aqui viu, é bem legal e bacana Se você não vir, então você não vai, porque pensou em pizza, pensou em pizzaria Nicole, a melhor pizzaria da região, tamo junto Tchau 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 Tchau